Na lavoura santa de Deus, disse assim Jesus salvador Eis que pelos campos lançou a semente, o semeador Parte da semente lançada, consumiram as aves do céu Junto do caminho caiu, e frutos portanto não deu Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador É o meu salvador Outra parte logo cresceu, mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo murchou Outra que caiu entre espinhos, sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu, e veio portanto a morrer Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador É o meu salvador Mas em boa terra caiu, outra parte que frutificou Os seus frutos deu mil por um, para aquele que semeou A palavra é a semente, que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus, que quer os seus frutos colher Vamos produzir frutos de louvor Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador Vamos produzir frutos de louvor Para a honra e pra glória de meu rei, é o meu salvador É o meu salvador É o meu salvador É o meu salvador